Bom dia! Já acordou? Tá tudo bem com você? Saiba que, por mais difícil que seja o caminho, ou as decisões a serem tomadas. Deus está no controle da sua vida. Em alguns momentos você vai ouvir o sim do Senhor. Em outros, você vai ouvir o não. Mas que nada venha te entristecer. Assim como um filho obediente, quando ele recebe não do pai, ele não chora, mas ele entende que é o melhor de Deus para a sua vida. É o melhor do pai para a sua vida. Então, se você tem recebido o sim ou não do Senhor, descansa teu coração e pensa o seguinte, se não deu certo, é porque com certeza ele tem algo melhor preparado para mim. e quando você descansar nele, quando você aquietar o seu coração, Deus trará a existência. Algo poderosíssimo para você, que você vai olhar para trás e vai dizer, ainda bem que não deu certo daquela vez. esse era o momento certo. Não tenha medo. Não tenha medo se o vento bater e levar uma folha seca que você construiu. porque muito além da folha seca, há um castelo preparado para você. não se sinta culpado porque alguém saiu da sua vida, mas se sinta abençoado, porque quando Deus afasta alguém, é porque ele tem uma pessoa melhor para colocar no nosso caminho. Amizades, relacionamentos, tudo é uma construção. E só constrói aquele que confia no Senhor. Só constrói aquele que espera no Senhor. Então descansa. Amanhã, o sol vai nascer mais brilhoso. Os seus raios vão estar mais fortes. E ele guiará a você o caminho por onde você deve seguir, descansando no Senhor para que tudo dê certo. Hoje é quinta-feira, 12 de maio de 2022. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a Palavra do Dia. Eu quero convidar você para fazer 20 dias de Devocional comigo, onde você vai aprender muito, no estudo online. Durante 20 dias, nós vamos aprender muito mais da Palavra do Senhor. para participar do Devocional, você só precisa responder a nossa pesquisa. O link da pesquisa está aqui abaixo da descrição da Palavra do Dia. Clica lá. Eu quero conhecer um pouco mais de você e saber em qual área da sua vida você tem mais dificuldade para que nós possamos te ajudar. Hoje a Palavra do Dia está no Livro de Isaías, capítulo 30, versículo 15, diz assim, Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vos converterdes e em repousades, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Sabe, tem tantos momentos bons da nossa vida porque a gente não vive só de luta. Tem luta, tem choro, tem dificuldade, mas tem vitória, tem alegria, tem prazer naquilo que Deus faz por nós. E muitas vezes nós queremos nos apressar a receber tudo que Deus preparou pra nós pra ontem no estalar de dedo. Mas o Senhor diz pra nós, Filho, Filha, eu te escolhi pra mim pra que eu possa fazer de você um instrumento grande e forte nas minhas mãos. O Senhor, Ele quer extrair de nós uma melodia de louvor e regozijo sabe como se o nosso cântico fosse o som da harpa de Davi. O adorador que mesmo em meio às suas adversidades, Ele continuava recebendo o favor de Deus. O Senhor só quer que a gente sussurra o nome dEle em adoração e o Senhor nos liberta das cadeias enquanto nós adoramos. E o Senhor, Ele trabalha enquanto nós o exaltamos e Ele nos dá liberdade de espírito. Ele diz pra nós, sossegai o coração, descansa tua alma, a coisa grande vindo pra tuas mãos. Não desperdiça teu tempo com aquilo que entristece você. Às vezes, tem até pessoas que são colocadas no nosso caminho pra tirar o nosso foco. Um dia desse, eu tava pensando quantas pessoas já passaram no ministério? Quantas pessoas já passaram na minha vida? E aí, parece que Deus passa uma vassoura assim, leva boa parte. Eu perguntei, Senhor, por que tantas pessoas passam? Por que pessoas novas vêm? Sabe o que Ele me respondeu? As pessoas antigas que andavam com você não estavam preparadas para ver o que eu iria fazer na sua vida. Elas não estavam preparadas pra viver esse momento com você. Por isso, eu as tirei. E Deus não faz isso só na minha vida, Ele faz na sua também. E o Senhor disse pra mim, as pessoas que eu estou trazendo agora são pessoas que vão somar com você. Claro que aquelas que anteriormente estavam, vão se questionar por que saí? Por que me fui? Mas todas as pessoas têm um tempo na vida de outras pessoas. E o Senhor fala pra nós, descansa, porque eu estou trabalhando na sua vida de uma forma grandiosa, por mais que você não entenda. E você fica orando e dizendo que você é insignificante, que você é indigno, que você não é merecedor e o Senhor diz pra você, você não é nada disso. Pelo contrário, você é precioso pra mim, diz o teu Deus. Você é a menina dos meus olhos. E esses pensamentos de que você não pode, de que você não é, de que ninguém te ama, ninguém se importa com você, esse sentimento gera dentro de você uma descrença. E o Senhor diz, não deixe que ela te pegue, que ela te alcance, mas avance até que a escuridão seja deixada para trás e você entre na luz. Então você me verá face a face e me conhecerá como seu amigo mais precioso. Você já teve o privilégio de ouvir Deus chamar você de amigo? Deus olha para Enoque e diz, meu amigo. Deus olha para Abraão e diz, meu amigo. E nós somos amigos do Senhor? Quantas vezes as preocupações tiram o nosso foco? a gente nem consegue ver o que Deus está fazendo pela nossa vida porque estamos tão preocupados, tão ansiosos e Deus não trabalha na ansiedade. Ele diz para você e para mim essa manhã, traga-me tudo que preocupa você. Muitas perguntas não precisam de respostas porque quando o coração é um com o Pai, você recebe uma iluminação do meu Espírito que transcede todo o pensamento e essa compreensão se torna mais um estado de alma do que uma realização de mente. Querido, não abra mão de ser amigo de Deus, não abra mão de ter tempo com Deus, jamais diga que você é indigno de algo porque o Senhor Ele só dá para cada um aquilo que cada um merece, aquilo que cada um busca. Vamos aprender a adorar o Senhor e ter descanso na nossa alma. A gente está sendo convidado a ir a um lugar de adoração. O livro de Efésios, o autor vai dizer para nós, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você está sentado lá? Você já tomou posse dessa palavra? Você será ensinado pelo Espírito, sim, o Espírito Santo que abrirá os mistérios da palavra para você. Porque o Senhor mesmo diz, eu revelo a minha palavra a quem eu quero. Então, essa manhã, lance toda impaciência aos pés da cruz, toda ansiedade, toda negatividade, toda inquietação, toda tristeza. Diga para a sua alma, espera em Deus. Eu ainda o louvarei. diga para a sua alma, confia no Senhor, olha para o céu. Eu ainda o louvarei. Diga para a sua alma, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu ainda o louvarei. Se olhe no espelho e entende que você, entenda que você é imagem e semelhança de Deus. Entenda que o Senhor trabalha e se preocupa com você. Não abra a mão das promessas. Não saia do lugar da bênção. Não se precipite. Não tome decisões que amanhã você pode se arrepender. Mas descansa, descansa, descansa. Porque o Senhor está trabalhando por você. Tem um dia novo te esperando. Tem um mês novo te esperando. Tem um ano novo te esperando. E em todo o tempo da tua vida, se você esperar no Senhor, o nome dele será glorificado na tua vida. Agora fecha os teus olhos, Pai. Em nome de Jesus, todas as pessoas que oram comigo nesse momento ouvindo a palavra do dia, adorna elas com a tua presença. Dê a elas paciência, Pai. A riqueza do teu amor e da tua sabedoria. Esconde cada uma delas, Pai, a sombra das tuas asas, livrando-as de todo o mal. Que o Senhor possa fortalecê-las, abençoá-las, ajudá-las, direcioná-las para a glória do teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, se você puder, vai lá no YouTube ou no Spotify e canta comigo a minha música, a música da minha vida ali. Quando Deus me deu essa composição, eu estava passando um momento muito difícil e Ele disse para mim, acredite, a vitória vem. Então procura aí nas plataformas digitais, o YouTube, o Spotify, acredite, Virgínia Arruda, canta comigo e receba essa letra para a sua vida. Deus vai fazer o que você não pode fazer. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dEle sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Amém. 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 Amém.